ensina uma dica de sedução secreta que você nunca ensinou tá bom, só não vale me cancelar vamos lá quando você estiver numa festa e você vê um grupo de garotas você deve puxar a conversa ou tirar pra dançar a mais feia delas por que? número 1, isso gera disrupção as outras vão ficar se questionando e perguntando por que ele tirou ela pra dançar? por que ele puxou conversa logo com ela e não com a gente? isso ativa o gatilho mental da competitividade mulheres são muito competitivas provavelmente as outras mulheres da roda vão querer entrosar vão querer chamar tua atenção vão querer roubar você pra elas e se você for um cara divertido se você souber lidar com a situação dando atenção pra todas elas aí sim você vai poder selecionar quem você vai querer ficar principalmente porque tem algumas mulheres não são todas, mas algumas delas são malvadas e elas não gostam de ver a amiga delas feia se dando bem machista! então você pode tirar proveito disso homens confia em mim porque eu sei o que eu falo mulheres vocês sabem que é verdade ouviram o especialista aí o homem sempre deve começar por baixo na humilde na mais derrotada de todas e pra mim esse é um conselho clássico de uma pessoa que não sabe muito bem do que ele tá falando por que? vamos imaginar rapazes isso aí na prática um cara que não seja muito bonito porque se ele for ele nem precisa fazer toda essa manobra mas um homem mediano pra baixo avistou um grupo de senhoras lá e resolve abordar justo a mais feia o que que vai acontecer? se esse cara também não é tão bonito assim é perigoso ele ainda tomar um toco da feia e as outras vendo o cara fazendo isso aí vão perceber que ele não tem coragem de chegar nas bonitas porque ele não se acha merecedor então ele vai logo é na feia achando que ele tem mais chance mas lê do engano rapazes porque hoje em dia até as feias se acham bonita e querem ficar humilhando os homens já que é pra perder tempo e se for pra se humilhar à toa então que seja pelo menos uma pessoa minimamente atraente porque tem outra vai que o cara vai lá e começa pela feinha e dá certo e ele se atraca com ela ali mesmo vai a queimar o filme dele e os outros vão ver e vão pensar olha que casal de derrotado esses aí se merecem mesmo e o que não falta aí é vídeo de senhoras que são medianas pra baixo falando que não pode dar chance pra homem feio por isso que o cara também não pode ficar dando chance pra qualquer uma porque as feias assistem esses vídeos aí que as guerreiras se colocam como deusas só pelo fato de serem mulheres e o cara acaba fazendo papel de palhaço amor de Deus hein seja seletiva e pula fora desses lisos pão duros homem liso pão duro bolso furado não te leva pra lugar nenhum tá vendo isso aqui tá vendo isso aqui isso aqui isso aqui é caro meu amor agora a senhorita aí quer colocar na conta do homem esse cosplay aí que ela tá fazendo pra tentar disfarçar suas próprias imperfeições cabe ao homem transformar uma pessoa mediana pra baixo em um transformers montado aí que precisa fazer um monte de procedimento e coisas artificiais pra ver se ela fica minimamente apresentável porque é isso que tá aparecendo uma senhora que tem condições financeiras de bancar a sua própria vaidade não tem essa preocupação na hora de se relacionar com o homem isso é muito caro geralmente pra nós que somos homens querer ter um relacionamento com uma pessoa que não é tão bonita assim que demanda por investimentos na parte estética pra ver se o negócio vai né porque com a cara lisa tem umas que nem de graça e o engraçado é que ela fala pra mulher ser seletiva não quanto ao caráter do homem ou se é uma pessoa boa ou não isso aí não interessa tendo dinheiro pode ser qualquer coisa aí depois a pessoa se envolve com qualquer um só com base nesse interesse financeiro e acaba se dando mal porque não escolheu o cara pelo caráter e sim pela condição financeira e será que não é mais fácil já virar logo uma programadora de vez ao invés de ficar com essa conversa fiada aí fala logo quanto que é a hora porque tá todo mundo falido mesmo pelo jeito tá saindo caro pra guerreira aí consegui se montar e ela ficou nervosa e resolveu gravar esse vídeo só pode ser isso homem panduro não pode ter mulher bonita é tá liso deita e dorme falo mesmo eu sei que os panduros eles ficam revoltados com meus vídeos tô nem aí pra vocês seus bandos de lisos bolsos furados ah que que é isso mulher bonita é cara só que a gente é rica agora tem que ser tem que ser pobre também agora tá e outra coisa seja seletiva tá em casa querida casada vai ficar nessa fiura com seu marido ah pelo amor de deus aí reage arruma essa postura tá assistindo meus stories assim né igual um tatu deslizando igual um macarrão eu hein ó diferença elegante tatu foca ah reage mulher e ela faz aquele estilo desbocada esculachadona tipo vera verão nada feminina e na minha opinião não existe nada pior pra um homem do que se relacionar com uma dessas assim que tem a personalidade forte e age como se fosse um personagem e pior ainda quer falar sobre beleza sendo que a pessoa tá completamente artificial e eu acho que pra falar sobre aparência dos outros a pessoa tem que vir de cara limpa sem filtro e ter noção de quem ela é pra vir querer falar dos outros mas eu acho que nem ela mesmo sabe e talvez ela seja daquele tipo de pessoa que muda o tratamento quando ela tá conversando com alguém que ela acha que tem dinheiro ela trata de um jeito e quem ela acha que é pobrezinho o tratamento é outro ou seja ela adapta que personagem que ela vai ser diante da pessoa conforme o interesse que ela tem na questão financeira e pessoas assim infelizmente às vezes não são muito confiáveis nem pra convivência porque ao invés da pessoa se preocupar em buscar sua própria independência financeira ela quer ser uma alpinista social desbocada ainda e já é veterana né senhores contagem regressiva aí talvez essa pessoa já esteja entrando naquela fase do desespero que é a transição entre deusa rara e tia da merenda que é aquela faixa de idade que eu tô também entre os 38 e os 45 é quando a pessoa quer forçar a barra dizendo que ela é uma deusa rara quando ela mesmo sabe que às vezes o tempo dela já passou porque geralmente o homem quando é rico igual ela tá falando vai se interessar por pessoas mais jovens pra ter relacionamento a não ser que seja um senhorzinho de 80 anos e o desespero dessas queridas aí se dá porque fica cada vez mais difícil pra elas conseguir dar o golpe do baú ou a pessoa aproveita quando ela tá lá pelos 20 e poucos anos e ela consegue fisgar alguém que possa bancar ela numa vida de dondoca porque quando vai chegando nessa fase aí depois dos 40 esse tipo de declaração que a pessoa vai dando na internet que não é pra dar chance pra homem pobre e ainda mais falando dessa forma aí a pessoa fica parecendo uma caricatura uma piada ambulante ou seja uma pessoa que perdeu a sua conexão com a realidade é isso senhores deu a louca na vovó ela disse aí que pra ter mulher bonita é caro muito pelo contrário caro é transformar uma mediana pra baixo em bonita porque a bonita de verdade não precisa gastar tanto dinheiro assim é uma questão matemática básica mas essa senhora aí aparentemente tá se fazendo de desentendida e quer forçar a barra né senhores e não deixa de ser engraçado ver a pessoa agindo como se fosse uma caricatura desesperada por atenção agindo até de uma forma meio desequilibrada porque ninguém perguntou nada e a pessoa tá completamente emocionada aí no vídeo mas pode ser também que como isso é só um personagem na vida real ela seja outra pessoa e ela só esteja agindo dessa forma aí pra poder aparecer mesmo e gerar algumas polêmicas ou será que não rapazes trata-se de uma pessoa desesperada mesmo talvez nunca saberemos e eu queria saber o que você achou desse vídeo deixa aí nos comentários a sua opinião e se você gostou deixa um like e se inscreve no canal muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo valeu